Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como estruturar e organizar um recurso de gabarito. Como escrever, o que não colocar, as dicas que eu dou, vou colocar tudo aqui nesse vídeo pra você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se já é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha. Vamos lá? Então pessoal, eu trouxe aqui pra vocês um exemplo de construção de recurso. Esse recurso fui eu que fiz, deve ter um mês mais ou menos que eu fiz, inclusive já saiu resposta. E eu quero mostrar pra vocês como é que a gente estrutura recurso. Agora que a gente finalizou o concurso do TJMG, muita gente vem me perguntando Thaís, será que eu faço recurso? É interessante? Gente, sempre é, tá? Fazer recurso não é só interessante como é necessário. Eu já tive muitos ganhos de recurso, de muitos mentorandos meus. Eu tive nessa situação aqui, que essa questão foi anulada. E eu vou mostrar pra vocês uma questão que tinha duas respostas corretas. Então como é que a gente estrutura um recurso que tem duas respostas corretas pra pedir anulação? É esse recurso aqui. E já construí diversos recursos também de solicitação de alternação de gabarito. Alternância de gabarito, é isso mesmo. Pra mudar da letra A pra letra B, por exemplo. Então mostrando que a alternativa A na verdade não é a certa, que a B que é. E pedindo a inversão do gabarito. Também é possível fazer isso no recurso. Muita gente pergunta, se eu fizer o recurso, todo mundo ganha o ponto? Sim, todo mundo ganha o ponto, tá? Entretanto, a gente não pode esperar que o outro faça o recurso. Pode ser que o outro não faça, que o recurso do outro não esteja bem embasado. Às vezes realmente precisa anular, às vezes realmente precisa alternar o gabarito. Mas se você não consegue construir a narrativa do seu recurso, você pode perder o seu recurso mesmo tendo razão. É por isso que a gente tem que saber como se portar. Não dá pra escrever de qualquer jeito, não dá pra xingar a banca. A gente tem que ser o mais polido possível. Então a gente tem que tratar bem a banca no texto. A gente tem que tomar cuidado com a coerência e com a coesão. Porque isso tem que fazer sentido. E você tem que ir construindo uma narrativa. Eu sempre brinco com os meus mentorantes. A gente tem que contar uma historinha pro avaliador do recurso. Pode parecer que é bobagem, mas não é. Todos os recursos eu faço assim. E eu tenho um índice alto de recursos que conseguem ser deferidos. Qual que é a lógica? Eu peguei pra vocês esse exemplo aqui de um recurso que eu fiz há pouco tempo. Tem um outro recurso que eu fiz até depois desse, que foi aprovado, mas eu não achei. Então nós vamos ficar com esse aqui pra mostrar pra vocês. Uma questão que tem duas respostas, que podem ser o gabarito. Duas respostas corretas solicitando a anulação. Então pra vocês entenderem. Questão 76. A proteção das famílias foi uma inovação da Constituição de 1988. Por meio da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Todavia, sua materialização prescinde. A primeira coisa que a gente bate o olho é entender o que é prescinde. Muita gente acha que prescinde é uma coisa que não pode faltar. O que não pode faltar é imprescindível. O que pode faltar, o que é dispensável, prescinde. Então, o que é que a proteção das famílias dispensa na sua materialização? É isso que a banca queria saber. E ela coloca aqui as alternativas. A banca considerou correta a letra C. Então, o que é que a banca considerou? Para a proteção das famílias, para que a proteção das famílias seja materializada, dispensa o que? Dispensa o desenvolvimento de ações institucionais, tais como o Programa de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família PAEF. E o Programa de Proteção Especial, PAEF. Ela considerou essa aqui. Por que ela considerou essa aqui? Porque não existe esse Programa de Serviço e não existe esse Programa de Proteção. Isso aqui está errado. Existem programas que parecem com esses nomes aqui. Na verdade, são dois serviços, mas não é isso aqui. Eles não são programas, eles são serviços. Essa aqui, a banca considerou errada. Entretanto, existe uma outra questão errada. Que nem foi a questão que a minha mentora não marcou. Que é a letra D. Ela também está errada. Porque, para a proteção das famílias se materializar, ou seja, acontecer na prática, precisa de quê? Precisa do Estado na promoção, não sei o quê. Precisa da oferta de ações, não sei o quê. Precisa do trabalho social, não sei o quê. Mas não precisa do desenvolvimento de ações desses dois e não precisa da oferta de ações institucionais destinadas à mudança de crenças e valores das famílias. Então, para que as famílias sejam de fato protegidas, para que isso aconteça na prática, não pode ter. É dispensável o que está na letra C e o que está na letra D. Sabendo disso, a gente começa a construir o recurso. Qual que é a lógica? Como eu disse, contar uma historinha para o avaliador. Então, a primeira coisa que eu coloquei, ó. A questão 76, da prova do concurso UEG para o cargo de assistente social, se tiver na sua prova, prova tipo A, tipo B, ou prova branca, prova verde, você tem que colocar, tá? Aqui eu não coloquei porque não tinha. Então, a questão 76, da prova do concurso da UEG para o cargo de assistente social, possuía o seguinte enunciado. Perceba, eu estou contando para o avaliador. Ai, Thais, mas ele vai ter a prova lá. Lógico que ele vai ter, mas conta para ele, porque é você que está construindo a narrativa. É você que está querendo convencer. Você que tem que argumentar e embasar a seu favor. Então, você tem que contar a historinha. Então, possuía o seguinte enunciado. A proteção das famílias foi uma inovação da Constituição de 1988, por meio da LOAS. Todavia, sua materialização prescinde. Perceba que eu copiei, coloquei entre aspas, porque não é uma fala minha. É do jeitinho que está na prova. Aí, o que eu já venho colocando? O primeiro embasamento é aqui. Para iniciar, faz-se necessário destacar o significado da palavra prescindir. É a primeira coisa que a gente tem que sanar já no enunciado. De acordo com o dicionário Michaelis, prescindir, Michaelis, né? Eu não sei como que fala aqui. Depois vocês me falam como que fala. Prescindir significa passar sem, pôr de parte, dispensar, renunciar a... Você pode colocar aqui Wikipedia, você pode colocar aqui Google. Pode! Mas não é melhor colocar um nome de mais peso e mais destaque? Então, tem esse dicionário que é muito famoso, conhecido e utilizado. E tem o Aurélio. Eu não achei o Aurélio na internet. Eu usei esse aqui. Por quê? Depois, se o avaliador quiser conferir na internet, ele pode. Recurso tem que ser embasado. Ele pode ser solto no mundo, não. Não é eu acho, eu acredito, porque eu vi no vídeo de fulano de tal. Não é assim. Ele tem que ser embasado em autores, em nomes, em obras que vão corroborar com a construção do seu recurso. Então, a primeira parte que eu falo assim, o que é prescindir no dicionário? A partir do significado da palavra, pode-se concluir que a banca organizadora desejava saber o que é dispensável para a materialização da proteção social às famílias. Então, aqui o que eu fiz? Eu delimitei. Olha, o enunciado diz isso, mas na verdade diz isso. Eu traduzi o enunciado. A referida banca, estou continuando contando a historinha. A referida banca considerou como correta em seu gabarito preliminar, sempre coloco em gabarito preliminar, tá? Considerou como correta. Então, é isso. Na visão dela. A alternativa C. Percebam, eu copio a C de novo. Gente, isso não é encher linguiça. Isso é construir a narrativa junto com o seu avaliador. do desenvolvimento de ações institucionais, tais como programa tal e programa tal. Como eu quero mostrar para o meu avaliador que tenho duas respostas corretas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que defender as duas. Eu não posso defender só a outra. Porque se eu defendo só a outra, ele pode trocar o gabarito. Então, tirar da C e colocar na D. Para mim, não era interessante. Por quê? Porque minha mentoranda já tinha errado. Então, eu fui construir aqui, ó. Então, coloquei aqui certinho o que era a letra C. Aí, você coloca. De fato, estão mostrando que a banca está certa. De fato, não existe o programa de serviço de proteção e atendimento integral à família. Assim como também, não existe o programa de proteção especial. Ou seja, a proteção das famílias realmente dispensa o desenvolvimento de ações institucionais de dois programas que não existem. Ponto. Reforcei aqui. Realmente, não existe esse, não existe esse. Então, realmente, a proteção vai ser dispensada mesmo por algo que não existe. Aí, eu já venho trazendo a resposta certa. Para corroborar e para não ter nenhuma dúvida e eles quererem trocar o gabarito. Cabe salientar que o PAIF é um serviço, sendo o nome correto. Serviço de proteção e atendimento integral à família. Quanto ao programa de proteção especial citado pela banca, percebam que eu sempre coloco entre aspas, cabe ressaltar que também não existe. O que há de execução é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. PAEF. Então, beleza. Então, eu mostrei. A banca está certa. Mostrei o que seria o certo. E aí, eu venho. Ou seja, a banca foi correta. Ao considerar essa alternativa enquanto correta. Visto que realmente a proteção social às famílias prescinde essas ações. Eu faço questão de destacar o prescinde, que é o mesmo prescinde que veio aqui no início, no enunciado. Então, já falei o quê? Falei, dona banca, a letra C realmente está errada. Então, realmente é o nosso gabarito. Mas, aí eu venho continuando. Entretanto, ao se analisar a alternativa D, da oferta de ações institucionais destinadas à mudança de crenças e valores das famílias, especialmente no que diz respeito à religiosidade, copiei. Percebe-se que a proteção social das famílias também dispensa esse tipo de prática, tendo em vista que as ações desenvolvidas com as famílias, objetivando a sua proteção, não podem imprimir juízo de valores e nem impor crenças e valores às famílias. Então, o que foi que eu fiz? Primeiro, eu trouxe aqui a alternativa do jeito que está escrito. Depois, eu venho mostrar por que é que essa alternativa também está errada. Aqui, o que eu fiz? Eu argumentei. Eu trouxe um ponto de vista. E eu preciso sustentar. Para corroborar, eu ainda coloco. Pelo contrário, as ações desenvolvidas devem proporcionar a liberdade de crença, de escolha, o respeito ao outro e a individualidade do sujeito. Sendo assim, as ações institucionais não podem ser destinadas à mudança de crenças e valores das famílias e devem respeitar a religiosidade. Pronto. Aqui, eu construí a narrativa em prol da letra B. Ela também está... Da letra B. Ela também está errada. Aí, eu venho agora fechando. O fechamento, gente, é essencial. Percebe-se, portanto... Eu já falei lá da letra da banca. A letra C. Eu garanti ela. Eu garanti a letra D. E agora, eu venho falar. Percebe-se, portanto, que a banca organizadora colocou na mesma questão duas ações que são prescindíveis à proteção das famílias, havendo duas alternativas corretas. Quais são as duas? A letra D e a letra C. Que foi as que eu discorri. Eu não tenho que falar da letra A e da letra B. Passou. Eu tenho que trazer a da banca e tenho que trazer uma outra para mostrar que existem duas questões para pedir anulação. E é isso que eu faço aqui ao final. Diante do exposto, considerando que a questão possui duas alternativas corretas, solicita-se que a questão 76 seja anulada. E assim ela foi. Ainda colocamos aqui as referências, tá? Então, coloquei lá no recurso as referências do dicionário, aqui do Ministério do Desenvolvimento Social, agora o Ministério da Cidadania, mas é um órgão do governo federal. Aqui, site do governo federal, site do governo federal. Então, a gente tem que utilizar fontes que passam credibilidade. Se possível, uma coisa que é muito interessante fazer, a depender do órgão, você utilizar fontes do mesmo órgão. Não sendo possível, vamos pensar que é uma, igual no TJMG, por exemplo, eu vi questões que estão extrapolando o edital. Quando for fazer a narrativa, vai construir. Então, vai colocar, né? De acordo com a questão tal, solicita-se que o candidato tenha o conhecimento da composição do tribunal pleno. Tô dando um exemplo, tá, gente? Do tribunal pleno. O tribunal pleno é um órgão xxxx. Aí você pode colocar, né? Essa explicação, lógico que não é esse o termo, tá? Que eu tô fazendo de cabeça aqui. Mas assim, a composição do referido tribunal está exposta, ou então está elencada no regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nas páginas tais e tais, ou então nos artigos, né? Já que a gente tá querendo mostrar que tá fora. Nos artigos x, y e z. Entretanto, percebe-se que a banca organizadora, ao indicar a referência bibliográfica do referido certame, considerou os seguintes artigos, x, y, não, z, w e m. Então, você coloca lá. Percebe-se, portanto, que a referida questão extrapolou o edital tendo em vista que abordou artigos que não foram contemplados pela banca organizadora dentro do edital, que é a lei máxima do concurso e que vai no... e que vai... é... não é norma que cidadão como que fala? que vai orientar e que vai orientar o candidato em todas as suas dúvidas assim como no seu estudo. Tendo em vista que a questão exposta acima extrapolou o edital solicita-se a anulação. Pronto. É isso que a gente vai construir. Dá pra construir uma solicitação, um embasamento com base em questão fora do edital e solicitar a anulação. Dá pra construir com base no texto em si e solicitar troca de gabarito ou solicitar anulação caso tenham duas respostas. Mas a construção ela sempre tem que pautar por isso aqui, ó. A historinha porque quando a historinha você não se perde você argumenta o avaliador do recurso vai entendendo na mesma lógica que você então vocês vão caminhando juntos você vai como se fosse dando a mão pra ele e construindo o seu recurso junto com ele fica muito mais fácil dele conseguir compreender. Percebam que foi utilizada aqui a norma culta não tem erro ortográfico tá tudo certinho que foi a banca que colocou sempre jogue entre aspas pra de fato delimitar sempre trate a banca com muito respeito cordialidade pra não ter nenhum problema e construa o seu recurso. gente, recurso não pode ter nome muito cuidado com isso recurso sem nome ele não é considerado e uma outra coisa que não é considerada e que eu vejo muita gente fazer é recursos iguais são recursos iguais então a gente vê que os cursinhos soltam vários recursos se você copiar e colar ele vai ser inválido a banca não analisa recursos iguais você pode até pegar um modelo na internet mas você tem que escrever com as suas próprias palavras se vocês colocarem recursos iguais mesmo que tenha sentido esse recurso não vai ser avaliado então escrevam com as próprias palavras de vocês os recursos façam ele bem embasado não espere que o colega faça você enquanto concurseiro tem o direito de fazer recurso mas também tem o dever até porque você quer construir uma nota melhor então tenham muito isso em mente façam a parte de vocês para que vocês de fato possam conseguir ir bem todo ponto é importante a gente não pode perder ponto então é um pontinho são dois pontinhos que podem fazer diferença para vocês então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero que mostrando assim tenha ficado mais fácil eu já fiz vídeo aqui explicando como construir recurso mas agora mostrando ele no papel eu acho que vai ficar mais fácil de entender se você gostou deixe o seu like não se esqueça de compartilhar muito esse vídeo naquele grupo do whatsapp que eu sei que você tem que eu sei Obrigado.